Eu estava aqui fazendo outra coisa, mas chegou aqui no celular notícia do presidente Jair Bolsonaro que mais uma vez mostrou seu total desprezo pelo povo nordestino, especialmente com o maranhense além de mostrar desprezo, mostra que é um ágino, que não conhece o país que vive e um café da manhã com jornalistas hoje, ele falou que daqueles governadores da Paraíba, o pior do Maranhão talvez por nem conhecer os estados e as capitalistas